É obrigatório ter maquininha para trabalhar com a plataforma da Uber Drive? Essa é a dúvida de um inscrito aqui do canal e eu vou tentar solucionar essa dúvida ou então tirar essa dúvida aqui da melhor maneira possível, tá bom? Essa pode ser a sua dúvida também. Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa pessoal, não trabalhe com aplicativo só, tenha outros aplicativos para ampliar aí a sua fonte de renda, tá bom? Eu quero fazer uma super recomendação aqui da plataforma do iFood Entregador. Para você que não é entregador ainda, o iFood está com a campanha aí de aprovação rápida da plataforma, ok? Como que funciona? Você vai baixar aí o aplicativo do iFood, ok? Vai fazer o seu cadastro, vai iniciar o seu cadastro aí e no momento do seu cadastro, você vai inserir esse código de indicação aqui, que é o código de indicação do canal BR0A59J2, tá? Com esse código de indicação, a promessa do iFood é que a sua conta seja aprovada em até 3 dias úteis, tá bom? Além de receber uns bônus aí depois da aprovação da sua conta. Então você pode concorrer a esses bônus e pode ter a sua conta liberada mais rápido aí utilizando o código de indicação aqui do canal, beleza? Então depois de terminar esse vídeo, baixa lá o aplicativo do iFood, coloca o código e bora para o vídeo. Galera, é o seguinte, eu estou com essa dúvida aqui, essa dúvida é de um inscrito aqui do canal, tá? O nome dele é User, não está aparecendo aqui o nome, deixa eu ver aqui, é User, está como User, beleza? Não está aparecendo o nome, deixa eu voltar aqui o comentário para ver se aparece. Aparece como Fábio, tá? Fábio Oliveira, quero agradecer aí o Fábio pelo comentário. E ele colocou o seguinte, precisa da maquininha? Colocou assim que trabalha na Uber, sem maquininha de cartão, tá? Então ele colocou aqui ó, olá, boa tarde, ótimo vídeo, porém de 9 meses atrás. Sabe me dizer se hoje em dia ainda precisa de maquininha de cartão ou já desconta do cliente quando ele pede o Uber? Cara, obrigado pelo seu comentário e sim, tá? Desconta direto do cliente, maquininha é opcional. Você vai utilizar a maquininha em qual situação? Quando o cliente ele pede no dinheiro, ele pediu no dinheiro e aí quando ele for pagar você no dinheiro, ao invés dele pagar em dinheiro, ele pergunta para você se tem maquininha, posso pagar no débito, no crédito? E aí se você tiver uma maquininha, ajuda bastante, tá bom? A resolver esse tipo de problema. Lembrando que agora a gente tem o Pix, então assim, não é necessário agora ter a maquininha, tá? Antigamente quando não tinha o Pix era viável ter a maquininha, hoje em dia não é tanto, porque se você não tem a maquininha, todo mundo tem o Pix. É raro um cliente não ter o Pix, tá? Então você pode cadastrar uma chave Pix em alguma conta sua e quando o cliente pedir em dinheiro, ele pode falar, olha, você tem cartão, você tem maquininha de cartão? E se você não tiver, fala, não tem, mas eu tenho o Pix, beleza? Mas é bom sempre carregar uma maquininha, inclusive a gente tem aí as indicações de maquininha para você trabalhar com a plataforma da Uber, tá aí na descrição, tá bom? Você comprando a maquininha com a indicação aqui do canal, você tem vários descontos. Depois dá uma olhadinha lá na descrição que eu separei as maquininhas com descontos para vocês, beleza? Então eu quero mandar um abraço aí para o Fábio, obrigado pelo comentário. Pessoalzinho que tiver dúvida, crítica, sugestão ou elogio, deixa aí nos comentários, que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui para o canal, ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!